É, a gente não tem cara de panaca A gente não tem leito de babaca A gente não está com a bunda esportada Já se ela atravassa mal nela É, a gente quer viver o lendo direito A gente quer viver com todo respeito A gente quer viver com uma nação A gente quer viver com os redação O povo quer viver com uma nação É, 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 é É, 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 é...